Karen é engenheira. A escolher a profissão pensou que fosse encontrar apenas homens em sua sala de aula. Mas não foi bem assim. Dos 60 alunos, 25 eram mulheres. De todas as minhas colegas, a maioria está trabalhando com engenharia mesmo. Elas conseguiram seu espaço e eu vejo que a maioria das mulheres conseguiram entrar na engenharia. Dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, do Ministério do Trabalho, mostram que a participação da mulher no mercado de trabalho cresceu quase 4 pontos percentuais entre 2007 e 2016. E a diferença salarial entre homens e mulheres caiu. Passou de 17 para 15%. A gente observou nos últimos 10 anos um crescimento da participação feminina no mercado de trabalho que pode ser explicado por diversos fatores. Entre eles, o aumento do nível de escolaridade das mulheres, a diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos. Mas apesar de mais mulheres estarem no mercado de trabalho e a diferença salarial entre homens e mulheres ter diminuído, ela ainda existe. A maternidade é um dos motivos que fazem com que empregadores ainda prefiram contratar homens. Questões que estão muito relacionadas à maternidade, à necessidade da mulher de conciliar a família, os cuidados com a família, com o trabalho. Então são questões também que devem ser superadas no que diz respeito à carga que se coloca na mulher no trabalho não remunerado em casa, que ainda é muito concentrado nas mulheres. Segundo a RAIS, o único setor em que mulheres são a maioria é a administração pública. No setor de serviços, a participação de homens e mulheres é equilibrada, 48% feminina e 58% masculina. No setor de serviços, o único setor em que mulheres são a maioria das mulheres, o único setor em que a mulher, com a família, 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 com a família.